Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que Carlão expulsa Dóris de casa, finalmente! Mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica agora no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever e se inscreve, assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer na novela. E não esqueça do like, do joinha, que é muito importante. Vamos ao vídeo! Dóris e Carlinhos estavam brigando nisso, o vôzinho chega para fazer com que a briga parasse nisso. Dóris o empurra e ele cai no chão e Carlão fica sabendo e fica furioso com a atitude da Dóris. Dóris, Dóris sai de casa e sua mãe fala para Dóris ficar um tempinho a mais na rua até Carlão se acalmar. Mais tarde, Dóris finalmente chega em casa e estão todos na mesa jantando. Dóris chega sem graça e diz boa noite, todos dizem boa noite e Dóris diz eu vou lavar as mãos e volto para jantar, tá? Dóris vai para o seu quarto, abre a porta, olha, a sua cama está sem o colchão e em cima tem apenas uma mala em cima de sua cama. Dóris fica olhando assim, Dóris vai até a sala, chega lá, está todo mundo sentado em volta da mesa e Dóris diz o que está acontecendo, hein? O que aconteceu? Carlão olha e diz, arrume suas coisas, Dóris e a partir de amanhã arrume um lugar para você ficar, porque você não mora mais nesta casa. Carlão fala muito firme e Irene começa a chorar. Dóris fica olhando assim, você está me pondo na rua, pai. E Carlão diz, você está se pondo na rua, Dóris. E Dóris diz assim, de uma hora para a outra, eu nem sei o que eu vou fazer. E Carlão diz, não, 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 não é de uma hora para a outra que você está sendo mandado embora, não. Você está saindo desta casa já faz muito tempo. Eu que estou ligando, lidando, sucessivas chances para ver se você melhora, mas você não melhorou, Dóris. Ao contrário, você só piorou e muito. Então, acho que chegou a hora de você sair desta casa, Dóris. Carlão olha e diz, bom, se você quiser aproveitar e jantar, senta-se e a Zilda põe um prato para você. E Dóris diz, eu não vou jantar, Zilda. Obrigada pelo convite, tá? Dóris vira as costas e vai para o seu quarto. E Carlão diz, eu lamento estragar o apetite de vocês. Lamento muito. O suflê está muito bom, Zilda, está com a cara ótima. Nisso, Irene continua a chorar. E Carlão diz, é uma providência necessária. Essa que eu tomei, essa atitude que eu tomei, é necessária. Dóris arruma as suas coisas, chega na sala já com a mala e tudo. E olha assim chorando para a Zilda e diz, Zilda, você pode me ajudar a levar até o elevador, faz favor? Por favor, Zilda. Zilda vai para ajudar. Nisso, Irene bate na mesa, dá um grito e diz, não, não, não. E corre atrás da Dóris e se põe assim na frente da porta e diz, eu não vou deixar minha filha embora assim, não. E Carlão diz, por favor, Irene. E Irene diz, não, não, não e não. Não, eu não posso ver minha filha na rua. Eu não vou permitir que você fale isso, Carlão. E Carlão diz, você sabe que isso é necessário, Irene. Irene diz, de jeito nenhum, enquanto eu viver, filho meu, não sai de casa assim, escurraçado, feito bandido. E Carlão diz, mas ela está se transformando em uma bandida. Irene, desculpa a nossa, porque se não dermos limites, porque não nos fizermos ser respeitados, ela não pode pagar por tudo sozinha, Carlão. Não, se ela sair de casa, eu saio junto. E Carlão diz, você está maluca. Irene diz, eu não vou permitir que a minha filha vá embora. E Carlão diz, tá bom, saiam as duas, fora daqui, as duas, saiam de casa. Eu não quero mais saber, vocês querem me matar, é isso que vocês querem, é isso, querem acabar comigo. Talvez seja melhor, vai, Irene, vai, Irene. Porque o único culpado aqui sou eu, sou eu. Irene diz, não é assim que se resolve os problemas, Carlão. E Carlão diz, como é que se resolve os problemas, Irene? Porque nós não aprendemos a resolver os problemas. Esses problemas, Irene, como que se resolve? Nós estamos nos destruindo, destruindo a nossa família. Estamos nos matando uns aos outros, como se fôssemos selvagens. Irene diz, vamos sentar e conversar. E Carlão diz, ah, ah, ah. Irene diz, vamos salvar a nossa filha. Nós precisamos salvar a nossa filha, Carlão. E não é assim, empurrando ela para a rua, que a gente vai resolver. Ela é jovem, ela é jovem, ela tem seus sonhos. Sempre foi uma boa filha, enquanto nós dávamos mais atenção, mais carinho para ela, Carlão. E a culpa é sua, principalmente sua. Porque você conversa com ela sempre aos gritos. E Carlão diz, o quê? A culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é minha, pelo amor de Deus. Para, para, escuta, escuta, Irene. Eu quero agora que a minha família saiba que a culpa é minha. Eu sou o grande culpado pela Dóris. Ser do jeito que é. Eu sou o grande culpado. Eu que trabalho de segunda a segunda, sem folga, no sábado, sem folga no domingo. Eu sou o grande culpado. Ela não é mais essa criança. Ela não é mais essa criancinha meiga e gentil, como você está falando, Irene. Ela sabe muito bem o que está fazendo. Ela sabe muito bem. A Dóris é cruel, é cruel conscientemente. E essa cena que você está fazendo aqui, se colocando contra mim, ela só vai piorar, piorar. E haverá o dia ainda. Escute o que eu estou dizendo. Haverá o dia ainda. E não está muito longe disso. De que ela vai colocar nós dois para fora dessa casa. Nós dois. Ouça o que eu estou falando. Nós dois vamos ser colocados para fora de casa pela Dóris. E nisso, Irene chorando, vai lá, abraça a Dóris e diz, não, não, a minha menininha não, a minha filhinha não. E Carlão diz, escute bem o que eu estou dizendo para você não se arrepender depois, Irene. Muito bem, Irene. Você não precisa sair, Dóris. Você não precisa ir atrás dela, Irene. Porque quem vai sair sou eu. Carlão vai para sair. E nisso, a Irene se põe na frente. E Carlão segura ela assim pelo braço firme e diz, quem vai sair desta casa agora sou eu. E você não vai me ver nunca mais, Irene. E nisso, a Flora, coitadinha, começa a passar mal e desmaia. Coitadinha da vózinha. E Carlão, coitado, se desespera e diz, mãe, pelo amor de Deus, olha para mim. E Dóris fica olhando tudo aquilo. E não fala nada. E Carlão fica lá desesperado, tentando acudir a sua mãezinha que está desmaiada. O que vocês acharam no vídeo, hein? Comentem aí. O que vocês acharam da atitude do Carlão? E o que vocês acharam da atitude da Irene? Vocês acham que a Irene incentiva o jeito que a Dóris é? As atitudes da Dóris ou não? Que ela está certa? Qual é a opinião de vocês? Escreve aqui nos comentários. E não esqueça do like e de se inscrever agora aqui no canal. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.